Ah, Supergirl, quanto... Speed Gear, quanto tempo que você não vinha aqui, né? É, eu tava meio ocupada fazendo algumas coisas de velocistas, correndo por aí pela cidade e tudo mais. Ah, tá. Ah, que bom, né? De férias, eu não tava de férias não, gente, eu tava muito ocupada, viu? Na verdade eu tava ocupada lá na prática. Ô, Speed Gear, olha aqui essa armadura do Savitar aqui, vê se você encontra algum erro. Tá, deixa eu ver. Hum... Eu acho que não, tem alguma coisa diferente nela? Sim, 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 tem alguma coisa muito diferente nela, olha aí, rapidinho. Eu tô olhando, mas não tem nada nela não. Vocês tão me enganando, deve ter alguma outra coisa. Não, não tem nada. Não, não tem nada ali, o que que tem lá? Ah, eu juro pra você que não tem nada. Não tem nada lá, então, ué, por que que você mandou eu olhar? Não, eu tô falando pra você que não tem nada além dali, é que aquela armadura, eu tô com medo de usar ela, entendeu? Ai, menina, se eu tivesse te conhecido hoje, eu ia cair na tua lorota, mas tudo que você tá falando aí, ó, eu já sei que tem alguma coisa que você tá escondendo, eu tenho certeza que deve ser aí em cima. Não, não tem nada a ver. Olha, é o seguinte, eu tava pensando que a gente tá próximo de conseguir encontrar o Zuntar, é, porque tudo mostra que a gente tá perto dele, né? Uhum, tudo mostra que a gente tá perto dele. Você não veio disfarçar o assunto, não, o que que tá acontecendo aqui na base, você e o Kid Flash tão muito estranho? Ah, a gente não tá estranho, não. Então, sim. Tá estranho aqui o Kid Flash? Ah, não, aqui tá normal, porque seria estranho, seria estranho se a gente estivesse escondendo alguém, né, mas a gente não tá... É, não tá me escondendo... Cada vez que vocês estão mais surpresos, suspeitos. Não, não tá me escondendo nada, olha, uma coisa só que eu queria falar pra você, é que você faltou na aula, né, Kid Flash? Fala pra ela, o professor tá bravo. O professor ficou pistola. O Tonhão tá bravo. Não tem problema, não, depois que eu for lá na escola, ele vai, a hora que ele olhar pro meu super cabelo, ele vai querer deixar pra lá a briga toda, ficar bravo, e aí ele vai querer uns implantes pra pôr na careca dele. É, eu acho, Speed Gear, que o seu cabelo tá mais pra uma topeira, e eu acho que ele não vai se encantar tanto assim, não. Fica quieto, vai, menino Flash, cuida do teu cabelo. A gente tirou 10 sem ela. É, tiramos 10 no trabalho. E onde você tava, mocinha? Eu já não falei que eu tava ocupada lá na praia, fazendo coisas de velocista? Coisas de velocistas na praia, não sei quem que vai tomar sol pra ser mais rápido. Talvez eu estava de pele, ó. Ela tá mandando um guaraná na praia. Não sei, né, mas pode estar de fé, sei lá. É, tá bem suspeito isso daí também, viu, Speed Gear? É, então agora eu vou fazer uma check-up aqui na base, porque vocês estão estranhos e estão me escondendo em alguma coisa. Deixa eu ver o que eu encontro. Não tem nada demais na base, a base... Meu Deus, cadê a nevasca? Ah, eu não sei. Era pra ela estar aqui, não era? É, era. Isso é estranho, ela sumiu. Ela fugiu? E ela voltou pra casa, eu acho. É, eu falei que não era uma boa trazer uma vilã pra dentro da base, né? Somente heróis. Nossa, eu não acredito que ela sumiu. Eu jurava que ela ia ficar com a gente, e ela sumiu. Ah, ia ser. Ela não conta nada pra ninguém sobre as nossas coisas. Será que ela saiu nesse buraco aqui, ou é o Speed Gear? Deixa eu ver. É, eu acho que não, né? Esse buraco aí tá muito pequeno. Ah, mas ela deve ter tapado quando ela saiu. Deve ter sido a rota de fuga dela. É, talvez sim, talvez não. Porque a gente não viu ela pela porta da frente, nem pelos fundos. Isso até só pode ser por aqui que ela tenha saído. Hum, estranho. Vocês não viram ela não, os dias que eu fiquei fora? Não, não. Não vimos ela nem um dia. Depois que você foi embora, parece que ela foi junto com você. Estranho. Isso é muito estranho. Tomara que ela... Sei lá. Então... Eu tava na praia junto com ela. Santista, você viu alguma coisa? Não, não vi nada. Eu tava dormindo. Nossa, ela dormiu todos esses dias que eu tava fora? Que sono pesado, né? É, esse sono aí tá mais pesado do que o meu, viu? É, melhor eu não falar nada do que eu tô vendo por aqui, porque é melhor eu evitar a intriga. Vocês que se resolvam. Pra onde a nevasca foi? Você viu? Ah, eu não vi nada. Eu não vou falar nada pra ninguém, porque vocês estão escondendo coisas um do outro. Então vocês que se resolvam aí. Speed, você tá escondendo a nevasca de nós? Ah, eu não. Eu não sei onde que a nevasca tá. Vocês estão ficando doidos? Porque ela tá falando que a gente tá escondendo uma coisa do outro, então só pode ser isso. Porque é o que a gente tá procurando. Não, não. É só isso. Tava falando que não é só isso. Deve ter outras coisas. Então, uma coisa eu vou falar pra vocês. Eu não tô escondendo a nevasca desde a última missão que a gente teve. E eu fui pra praia. Eu não vi mais ela. E eu lembro que a gente deixou ela lá numa encruzilhada depois que a gente tava indo pra base do Godspeed. Bom, eu não lembro muito bem disso, mas... Como você não lembra? A gente levou ela lá e aí ela ficou presa lá na encruzilhada e a gente foi ver a base do Godspeed. Depois eu não vi mais ela. Tô brincando. Eu lembro sim. É, mas... Tudo bem, vai. Tudo bem. É, isso aí mesmo. Tá, e agora qual que será que é o outro segredo que ela falou? Ela deve estar ficando louca. Ela deve estar achando que a base aqui é um morango, sabe? Que todo dia tem um carocinho diferente. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que tem alguma coisa ali em cima. E se não tem nada, você vai deixar eu subir, então. Por que você acha que tem alguma coisa ali em cima? É, porque você mandou eu ficar olhando a armadura do Savitar, sendo que a armadura dele não tem nada. E aqui também não tem, né? É, aqui também não tem. Não tem, não tem. Então, você não ligaria se eu entrasse e visse alguma coisa lá em cima? Não. Então tá bom. Pode ir. A minha avó tá se trocando, a minha avó tá se trocando. A minha avó tá se trocando. Speed. Super Gil, o que você tá fazendo aqui? O que ela tá fazendo aqui, menino flash? Menino flash? Não me deixa sozinho aqui numa hora dessas. Vocês dois, kid flash e menino flash. O que que é o seu pedido? Foi o kid flash. Foi o kid flash. Não. Eu vou explicar. A gente tava numa opção, aí o menino flash quis trazer ela pra conhecer. Menino flash! Pode ser mentiroso. A gente teve que trazer ela pra recuperar, que ela tava no incêndio. A gente salvou ela e ela tá sem poderes. Ah, tá sem poderes. Agora ela é a pobre coitada. É. Ela não fica sem poderes nunca, menino flash. Você é boba. Ela enganou vocês só pra poder ficar aqui com vocês. E ela é muito, muito, muito espertinha. Mentira. Ela tá sem poder. Ela tava presa num incêndio. Agora a gente não sabe se foi o Zuntar ou o Godspeed que fez o incêndio. Ai, que mentira, ó. Mentira. Vocês não podem acreditar nela. Ó, a gente sabe. E pra piorar todas as coisas, foi o Zuntar. Então ele roubou o poder dela. Então significa que ele está com o poder da Super Gil. Além de velocista duplo, ele tá com a velocidade da Super Gil. Com a força dupla. Ai, ai. Por que vocês não deixaram ela lá junto com, sei lá, o que cuida dela nela? Porque ela não é velocista. Então vocês poderiam chamar o Super Homem. Tá, mas pelo menos a gente trouxe ela pra uma base de heróis e não trouxemos uma vilã pra uma base de heróis. É, só que eu também não trouxe um vilão, né? Um vilão muito poderoso, né? Igual você trouxe, né, menino Flash? O menino Flash ganhou um beijinho no rosto. Falei, tô leve. Ah, isso, menino Flash. Parabéns. Boa aqui de Flash. Boa aqui de Flash. Agora você vai virar o quê? Salvador de velocistas? De heroínas por aí nas ruas? É, se as recompensas continuarem sendo boas, sim. Nossa. Não, eu tô falando a recompensa de que ela é uma heroína muito forte que vai conseguir ajudar o nosso time. Entendeu? Não, não foi isso que você quis dizer. Foi! Ai, que difícil. Por que que você foi falar? Você é um fofoqueiro, 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 fofoqueiro. Não é que eu sou fofoqueiro, eu sou um herói, eu não posso guardar mentira. X9. Oi, Speed Gear. Olha só. Você agora, Speed Gear e Super Gear vão conseguir fazer com que o nosso time, na parte, de defesa e de ataque fique forte, entendeu? Como se ela não tem poderes, menina Flash? Você tá ficando louco? Mas a gente é só a gente pegar o poder dela de volta, ué. Ah, é fácil. Como se fosse fácil derrotar os Untar. Como se fosse fácil recuperar os poderes. Se ela vai ficar aqui enchendo o saco todo esse tempo agora. E eles vieram abraçadinho. Hashtag Eita Bebês. Alguém tinha que carregar ela, né, Speed Gear? Ah, é claro. Verdade. Você tem razão. Por que que você não deixou o Kid Flash carregar? Ele é mais forte do que você, inclusive. Porque ele tentou e não conseguiu esse fracote frangolino. E agora fica me dentando o seu X9, dedo duro. Era pra eu vir agarrado com ela. Dedo duro. É, né, menino Flash? Foi você que pediu pra namorar comigo. Eu não pedi pra namorar com você, não. Então você é o risco e papel de namorado, tá? Quando eu não tô por perto. Tá. E outra. Eu nem sei onde você tava. O que que você tava fazendo na praia? Não sei se você tava com outra pessoa. Não sei nada também. Você some. Você some do nada. E depois aparece aí falando que eu tô errado e que não sei o que. Você nem tava aqui. Você tem certeza que te traindo eu não estava. E tem outra coisa. Você tem que confiar em mim. Se eu falei que eu não tava aqui é porque eu não tava. Agora eu saí achando que você ia ficar cuidando da base de coisas de velocista. E do nada você tá fazendo o que? Ficando com outra menina. Ainda mais uma heroína. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas Pedro Negri